deixa eu me falar um negócio pra vocês aqui de todas as coisas que foram faladas pelo Hulk ontem, um me chamou muita atenção. Esse técnico que nós temos hoje, ele aceita conversar com a gente, a gente conversa com ele, a gente fala tudo com ele. Ano passado a gente tinha um que não conversava, não aceitava nada e a gente ganhava tudo. Ou seja, não é melhor eu poder parar de conversar com esses caras e passar a mão na cabeça deles não? Para de conversar com esses caras, poder. Porque com aquele que não conversava, o Atlético era campeão de tudo. A torcida do Atlético quer saber se o galo vai dar volta olímpica. Ela não quer saber se o técnico tá conversando com o jogador. O cara vai dar uma entrevista coletiva e fala, com aquele que a gente não conversava, a gente era campeão de tudo. Esse aí a gente conversa com ele. A torcida do Atlético não quer saber se o jogador tá conversando com o treinador. A torcida do Atlético tá vendo é os gols, a carreta de gols que o Atlético vem perdendo, que é impressionante. Ou então fala abertamente, nós não queremos esse treinador, enquanto ele estiver em campo, enquanto ele for o treinador, eu vou bater aquela bola igual eu bati contra o Botafogo pra fora, eu não vou fazer mais gol por esse time. Ou então só vou fazer quando já tiver 3x0. Porque aí eu faço, fingo de migué. Porque quando precisar no 0x0, eu não faço mais. Por que que não fala isso, ô Romano? É boa pergunta, hein? É verdade? Por que que não fala isso? É, eu não... Já que é pra abrir o coração, já que é pra falar tudo, fala, pô. Quando nós não estamos com o cara, nós vamos perder gols como aquele que eu perdi, eu vou dar pedalada no ar, como eu dei contra o Botafogo, né? Pedalada no ar, uma bola no ar, o cara dá uma pedalada, eu nunca vi um trein desse. A bola quicando dentro da pequena área, o cara bate do outro lado, lá do outro lado na lateral, por que que não fala, fala, com esse treinador a gente não vai fazer gols? Ou então abre o jogo, porque é impressionante a carreta de gols que o Atlético vem perder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí